E aí pessoal, tudo bom? Eu sei que muitos de vocês instalaram o beta do iPadOS 16 e essa versão ainda não está finalizada, né? É o beta e ela não está muito legal para usar. Não se preocupe, eu vou mostrar para vocês como fazer o downgrade para a versão anterior do iPadOS, em 3 métodos. O primeiro método é utilizando o iTunes. A gente vai conectar o iPad no iTunes e vamos no AppleFirmware.com. Vamos escolher então o nosso modelo do iPad e vamos achar o arquivo para baixar. Conectamos então o nosso iPad no computador. Vamos vir aqui no iTunes e vamos clicar aqui para fazer o backup. Vamos desativar também o buscar iPad. E depois que o backup estiver pronto, vamos apertar o botão Shift em restaurar e vamos selecionar o arquivo que nós acabamos de fazer o download. Prontinho, nosso iPad foi restaurado para o firmware anterior. A segunda maneira é fazer o downgrade utilizando o reboot. Clicamos aqui no reset de fábrica e iniciamos a redefinição. Prontinho, muito mais fácil. Agora nós vamos restaurar o backup que fizemos anteriormente. Vamos apertar a tecla Windows e a tecla R. Vamos digitar porcentagem, user profile porcentagem. E agora vamos navegar nessa pasta daqui. Apple MobileSync Backup. Vamos então achar o backup que nós fizemos e vamos abrir um arquivo chamado info.plist com o nosso editor de texto. Vamos apertar Ctrl F e vamos pesquisar Product, até acharmos a Product Version. Então vamos mudar para 15.0. Vamos clicar em salvar. E agora conectamos novamente o nosso iPad no computador e clicamos em restaurar o backup. Vamos selecionar o backup que nós acabamos de fazer a modificação. E pronto. Nosso iPad será restaurado. Do jeito que ele estava. Entramos no nosso código. E pronto. Nosso iPad foi restaurado e estamos na versão anterior do iPadOS. Tchau, 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 tchau Obrigado.